Partiu a bomba! Nossa, velho! Dá pra pegar clipe isso de YouTube, velho. Não tem nada a ver com isso. Tá brilhando! Tá brilhando! Vem os cento e sessenta e pouco. Pode ir, pode ir, Fu. Seu cara já tá cura. Pode tomar estilo. Rebeta a cabecinha dele e... E é um dos carros. Tem que mudar que é voz. 30 segundos. Pode rir, pode rir. Mudei. Batinho, fude. Vai no rir, né? E batinho. Vai no rir. Bebeu, ó. Vai. 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 Bebeu, ó. Vai. 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 Porra não menine, porra não menine, porra não Chegou? Tá de boa, tá de boa, tá da noite Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Boa Pega a cabecinha dele Vai, só a nossa vida não cair É, uma luva, tipo um Vai, cara, vai no par Pode ir, cara Pode ir, cara Vou morrer aqui, mano Oi, meu chapa Boa Um Deus, um Deus, continua Vamos arrebentar eles Aqui é a streamer Isso aí É a pro player, bora Um Matinho foco BUM 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 O que é isso, m***a? A agressividade É, ok 5.4 Delaminada Rio de rápido, olha Não é rápido, mas É pra poder saber Opa Ah, garoto Opa 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 Saiu Opa Que delícia A Aqui, lá embaixo, eu peguei Defensa Eu te dei benção Não vou morrer nada Peguei Pode ir full, pode ir full Não pegue o ult não, amigão E olha o cruzamento Ah, não chego Ih, bugou, bugou Ih, que... Ah, honra o Bec Bugou, pô Pode Opa, opa, você tá vendo? Tô vendo Nossa Que isso, velho E não deixou Assemble Vem comigo Vem comigo Vem comigo Te dei benção Deus te abençoe Vem do Sul Pô Tô Vai morrer, foi da vida Esse bicho tá perdendo o nome Não, a gente vai morrer, né Esse bicho tá perdendo o nome Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo D Lia Um onen Ai Se você acredita que é verdade, baby, let the light shine through. Se você acredita que é verdade, baby, won't you let the light shine through. For you, for you, for you, for you. Subiu! Subiu! Yeah, I'll see. It's for a while, yeah, no? It's actually really popular, yeah? E aí 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 Ah porta-cura do motifico mano E aí E aí E aí E aí